E essa semana nós tivemos uma confissão terrível, terrível, do ministro Dias Toffoli, dizendo que sabia que ele era inocente, mas votou pela culpa, porque assim ele poderia participar da dosimetria, ou seja, da definição aí da condenação. Nós já tivemos aqui o Eugênio Aragão, dizendo que o Rodrigo Janot, num jantar, falou para o Janot, o Janot, você é inocente, eu vou até abrigar você na minha casa, e a primeira medida do Rodrigo Janot, procurador-geral, foi mandar prender o Janot. Então, é o nosso entrevistado. Janot, consola aí essa admissão aí de inocência do Toffoli ou causa mais indignação? Mais indignação, mas antes disso, Nacife, eu quero registrar essa sua coerência. Eu guardo até hoje nos meus arquivos, através das matérias jornalísticas assinadas por você, no GGN, os relatos que você fazia sobre aquele processo monstruoso do Mensalão. Inclusive, uma dessas matérias é sobre uma funcionária do Sistema Penitenciário de Brasília que acabou contribuindo para salvar a minha vida, porque ela mandou que o médico me levasse para o IML para fazer exame de corpo de delito. E foi matéria que você publicou. Então, você tem coerência. E eu respeito essa tua coerência. E você sempre batalhou os seus livros, a sua militância. E eu vivi isso. Vivi isso porque você tem uma mistura de alívio com revolta. Na noite que eu recebi a notícia, eu fiquei a noite inteira sem dormir, porque tudo passava na minha cabeça. E eu compartilhei isso com minha filha, com meu filho, com a minha companheira, a gente matutando. Porra, é neurisma da horta, prisão em Brasília, papuda. A Miruna relatando o trabalho dela para fazer a coleta de contribuições, para pagar a multa. E a gente relembrando tudo isso. E veio o seguinte, eu me lembrei de ler o livro O Processo do Kafka para ver a maluquice. Você não sabe onde a coisa começa e onde termina. E foi isso. Quando ele praticou um dólar. Não é erro judiciário, é um dólar. Porque quando você tem consciência que a pessoa é inocente e condena, não é erro judicial, é dólar. Porque a pessoa condena quem é inocente para aplicar uma outra condenação menor. Quer dizer, a principal condenação é a pena. E aí você depois vai diminuir o tamanho dela. Isso não é justificativo. Então, eu acho, Darcy, que o sistema de justiça precisa passar por uma reforma profunda. Essa história de operação, essa história de força-tarefa, esse casamento com a mídia, essas transmissões da Sessão de Supremo. A noite inteira, você sabe que eu tive um pesadelo, no auge daquela condenação, porque você sabe que eu fui preso na ditadura militar e fiquei preso por cinco anos. E fui preso no Messalão. Uma bela noite eu tive um pesadelo, e esse pesadelo foi muito forte, inclusive, eu até empurrei minha companheira, que eu sonhava com uma sessão de tortura. Eu sonhava com a sessão de tortura. Mas o torturador não tinha farda, tinha uma toga preta. Isso é uma imagem bem, porque na ditadura a tortura começa pelo corpo e chega na alma. Nessas operações de Laufé, a tortura começa na alma e chega no corpo. Eu tive um aneurisma da horta. Eu tive um processo de cirurgia rápida e emergencial em 2013, quando eu fui, quando a pena foi consagrada, afirmada, eu fui transferido para Brasília, para cumprir pena lá, porque tinha que ter um espetáculo. Tudo era um espetáculo. Os presos eram transferidos para Brasília, a gente ficava todo mundo junto na Papuda, tinha que alugar a casa para a prisão domiciliar, tinha que ser o dia certo. 15 de novembro, prende. 1º de janeiro, dia do trabalho, eu sou preso. Dia 3 de maio, dia do meu aniversário, eu sou preso antes. Então é tudo calculado. Genuíno, é gozado como esses episódios trazem o que tem de melhor e o de pior na natureza humana. O de melhor foi essa moça que você falou, que é enteada do Gilmar Mede, filho da Guilherme. Guilherme, ela tentou levar você para uma clínica porque sabia do seu estado de saúde. Um juiz da vara de execuções, um sádico, impediu e ela levou escondido. E o que teve de pior foi aquela deputada de São Bernardo, que é cadeirante, tem um trabalho meritório até na questão de políticas de inclusão. E daí a própria filha da Guilherme me falou, ela entrou lá, tirou umas fotos e divulgou dizendo que vocês estavam tendo tratamento privilegiado. E a moça, como é que chama a deputada? Tem que lembrar o nome dela, porque um ato... Cabrilli, Cabrilli. É, é. Cabrilli. Cabrilli, Mara Cabrilli. Mara Cabrilli. Indigno desse, não pode ficar esquecido. E a moça lá, a enteada, a filha da Guilherme falou, gente, não tinha nenhum tratamento especial. Ela manipulou foto para divulgar. E a mídia entrando em tudo. Linchamento. E daí, o que acontece agora quando o próprio ministro do Supremo diz que votou pela condenação sabendo que você é inocente? Isso aí gera ações? O que gera? Olha, Nacife, eu estou discutindo mais a questão pelo lado político. Pelo lado do sistema de justiça, a necessidade de reforma, a necessidade de ter critérios mais rigorosos para aprovar ministro do Supremo, a questão do mandato de ministro do Supremo, a questão do... O lava-jatismo penetrou dentro do sistema de justiça. Eu quero discutir isso aí. A possibilidade, como é uma confissão de dolo, porque ele admite que eu era inocente, não é erro judicial. Porque a revisão é quando tem um erro judicial. Aí não é erro judicial, porque eu fui condenado. Ele apenas diz que tinha consciência que eu era inocente. Aí a gente tem que ver qual é o procedimento. O procedimento que poderá ser adotado. Você sabe que, em grande parte, eu não tive direito, apesar de eu ter tido cardiopatia grave, eu não tive direito de aposentadoria integral da Câmara, que eu contribuía, porque o parecer da junta médica é que a neurisma da horta com prótese na horta não é cardiopatia grave. Então, por quê? Porque ninguém queria contrariar o todo poderoso Supremo Tribunal Federal. A Câmara tinha medo, a Câmara estava coada, o Alva era o PT, então tem que botar o PT no sal. até chegar ao ponto que chegou, eles batiam palma, eles se exaltavam. Eles... Uma coisa que chama...